Se você tem um sonho Se eu conseguir, por que não? Se eu conseguir, por que não? Se eu conseguir, você não consegue Tente moleque o sonho de crescer no rap E assim se foram vários anos pra chegar aqui Vagas rimas, vagas planos, vagas antes de dormir Sempre fica difícil seguir várias antenas Bata de frente, passei por cima dos problemas Difico no cima, caminhada, volto dentro de estrada Faça com o que dada, visão seja concretizada Tiremos sua história pra não ficar na memória Busca a forma de respeito e não se confundir a vitória Com a grata, com a forma que vai te ver Eu não vou me sujeitar a insistência Por repente, tirinha pra aquele moleque Revoltado, se tornaria pra de família Fazendo o que eu faço O rap dele sigo construindo o meu império Destruindo cartelos, bombando o seu estéreo Sei que não foi fácil não Mas a luta não foi então Se eu consegui, por que não Você também Sei que não foi fácil não Mas a luta não foi então Se eu consegui, por que não Você também Lembre de onde partir Vejo até onde cheguei Penso onde posso ir No caminho que crinei Sei que você também Vai chegar Não tem por que Você diz o animal Felicidade não vai bater na sua borda Sua vontade vai determinar sua morte E no final qual faz Vai tentar passar batido Vai tentar ir Menino sem futuro garantido Esse não é o caminho que quero aqui Futuro espero, presente profeta O passado acredito O mundo tem Sua hora tem Agora sei quem é quem Já estão pelas de cem Eu vou além Vou fazer por amor Dinheiro é consequência Vou fechar de lado Estou Para a consciência De que todo sonho Pode ser realizado Eu tive todos os motivos Para mais outros derrotados Sei que não foi fácil não Mas a luta não foi em vão Se eu conseguir Por que não? Você também Sei que não foi fácil não Mas a luta não foi em vão Se eu conseguir Por que não? Você também